Oi gente, bom dia, tudo bem? Gravando mais um vídeo, mais uma dica aqui para o canal Eu tenho alguns vídeos anteriores falando sobre a margem consignável do RMC Algumas dúvidas de alguns clientes, bastante amigos, conhecidos tiveram esses problemas dessas cobranças E algumas cobranças até indebidas que não foram contratadas E no vídeo de hoje é como buscar resolver, tirar esse desconto do consignado do aposentado e pensionista Tem um vídeo falando sobre RMC, a gente lembrando que RMC pode ser até 5% do valor do benefício É uma margem consignável fora do empréstimo consignado Ou seja, se a pessoa recebe 1.100, tem até 5%, então seria até 55 reais que pode descontar E às vezes vem lá um limite desse valor Mas que você faz esse empréstimo, o limite do saque, vamos dizer que é 1.500 Você faz o empréstimo ali, como se fosse uma compra única Você paga lá em 36 vezes, 48 vezes, 72 vezes E eles abrem a margem do consignado O que que quer dizer? Quer dizer que você está pagando o empréstimo E paga uma margem também E essa margem é como se fosse a cobrança da mensalidade do cartão de crédito Muita gente não recebeu, não pediu ou não desbloqueou o cartão A maioria nem sequer chega a receber o cartão Nunca nem pediu, doutor, fazer um empréstimo Me colocaram nessa E agora? Agora eu quero resolver isso Eu quero quitar isso Eu quero que pare de cobrar Tem muito aposentado pensionista pagando há mais de 5 anos Então, é válido? É, existe uma legislação válida para essa cobrança Porém, se você fez o empréstimo lá na margem consignado do 1.500 Mas você não quer sobre o cartão de crédito Você tem que ligar e fazer o pedido para cancelamento Como que você faz? O primeiro é importante você entrar no aplicativo Meu INSS Ou ir até uma agência do INSS E pedir o extrato de empréstimo Então, entra ali no aplicativo Se cadastra e vai no extrato de empréstimo Lá você vai saber quais os empréstimos que tem Eu tenho um cliente aqui Ele tem a reserva de margem consignado Tem o valor E tem o empréstimo sobre a RMC O empréstimo sobre a RMC, tudo bem O cliente recebeu o valor e ele tirou Às vezes não é orientado que está fazendo o empréstimo sobre a RMC Mas, infelizmente, muitas financeiras tentam aumentar Fazer o máximo de empréstimo que dá Aí faz do consignado e faz do empréstimo sobre a RMC E daí vem a reserva de margem consignável da RMC São duas cobranças E essa reserva de margem consignável Ela não tem fim É como se fosse um cartão de crédito que você paga todo mês Aí você vai lá no extrato, você vai ver lá a data da inclusão Eu estou com um cliente aqui meio aberto A data da inclusão é dia 4 de 2 de 2017 Ativo E não tem data fim Nos outros empréstimos tem a data da inclusão O valor da parcela E competência da última parcela O quanto que vai encerrar E essa reserva não tem data fim Então o cliente não vai parar de pagar Então é importante buscar isso No cliente que eu estou aqui aberto O valor é de R$199,45 Ele está pagando desde 2017 Olha isso Então a gente entra com uma inexistência de dívida Que ele não pediu esse cartão Não recebeu esse cartão Ele fez a margem que tinha lá O R$1.500 Ele recebeu Vamos supor que tinha Aqui no caso dele O limite é R$4.257 Ele está pagando sobre esse valor Porém Não tem fim Então o que você tem que fazer E algumas pessoas às vezes nem pediram Você tem que Primeiramente Você pode fazer uma reclamação No reclame aqui Você pode Você deve inicialmente Ligar para o banco Para o banco Fazer uma reclamação Que você não Quer que pare essa cobrança E Se não houver solução Você anota o protocolo Você pode fazer uma reclamação No banco central O mais importante E alguns juízes estão pedindo É a reclamação no site do consumidor Você vai digitar lá no Google Consumidor.gob.br Ou no seu próprio navegador Lá você faz uma reclamação Contra o banco Você vai tentar entender Se é válido Essa cobrança ou não Tem que tomar cuidado Sobre isso Às vezes você Recebeu o cartão Está usando lá O cartão de alguns bancos Então pode ser válido Então primeiramente Antes de procurar o judiciário Procurar um advogado Tente entender O que é essa cobrança Então Faça essas ligações Faça a reclamação No site do consumidor Você entendendo Que é inválida Que essa é Sobre a margem Do consignado Que é o cartão de crédito Que você não pediu Não desbloqueou Não está usando Que não tem data fim Que é uma cobrança Que enquanto tiver margem Lá eles vão estar cobrando Peça o cancelamento dela E se não resolver Busque o judiciário Eu já tive sentença Que eu ganhei Que o Tribunal de Justiça Do Paraná Ele disse assim Tem que haver o desconto Sobre o empréstimo Então Vamos dizer assim Ele fez 60 parcelas Um exemplo 60 parcelas de X Ele tinha pago 30 E faltava 30 Então Quita O valor que ele pagou Quita É devolvido Sobre o empréstimo principal O da margem do cartão É devolvido lá E o que der de diferença Que sobrar Para ele É devolvido em dobro Então Você pode ter Uma quitação De um dos empréstimos Seus Se você Conseguir a vitória Na justiça E para de cobrar Também Esse valor Desse meu cliente É um valor Considerável De 199,45 E Essa aqui Ainda está em trâmite Essa ação E É importante Estar analisando O valor dele Era um valor De 4 mil reais De aposentadoria E com os descontos Ele está recebendo 2.652 Alguns empréstimos Consignados Válidos No dele Mas aqui Sobre o RMC Ele sacou Ele fez o empréstimo Da RMC Sim Correto Mas aqui Ele está pagando Duas vezes Por quê? Porque uma É da margem Como se fosse O cartão de crédito Então É importante Se atentar a isso E buscar o judiciário Beleza? Obrigado Bom dia